Representantes da Prefeitura de Sorocaba se reuniram com a Polícia Militar e outras instituições para definir um plano de ação e retirar as famílias que ocuparam o residencial Carandá. De acordo com o balanço apresentado, 71 apartamentos continuam ocupados irregularmente. Destes, 27 não foram notificados pessoalmente pela Polícia Militar e pela Prefeitura. Dos 71 apartamentos, conseguimos o contato com 44. Desses 44 foram conversados, as assistentes sociais que estiveram juntos falaram da necessidade de eles procurarem outro lugar para morar. E desses 27 que não foram encontrados, a Secretaria de Habitação deixou uma correspondência explicando os termos. As famílias foram notificadas para evitar um possível confronto caso aconteça uma reintegração de posse. Nós temos que entender que lá existe um movimento ilegal dos apartamentos que foram ocupados de forma ilegal. Existem outras famílias que poderiam estar ocupando esse apartamento, talvez em situação de igual ou pior vulnerabilidade. E as pessoas que lá estão hoje, elas têm, através da Secretaria de Habitação, o poder de procurar a Secretaria para saber como fazer a excreção para novos condomínios. Durante a coletiva de imprensa, a Prefeitura disse que a construtora ofereceu ajuda para fazer a mudança de algumas famílias. Eventuais mudanças das pessoas que queiram deixar os apartamentos ocupados de forma ilegal, elas têm um suporte através da construtora e também do Banco do Brasil, que é o banco que está nessa demanda. Então, vamos lá.